Final de semana, ela vai pra lua, curtir o pé do samba, balançando a lua. Seu corpo é um quadro, é o seu cura, vamos lá pra casa, que hoje em toda a lua. Música A polícia federal preparou vacilada o cachorro na barra, todo o arrebido, pega na caçamba, vagabundo, vamos pra detrimento, ei, 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 o urinho tá fudido porque lá falta de comer. Narizinha, sente a marizinha, narizinha. Música 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 Valeu, valeu, gente, obrigado, prazer tocar aqui hoje com vocês. Música 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 Música